E aí, tudo bem? Mais um comentário de questão do Enem. Dessa vez, uma questão do Enem 2013, primeiro dia, prova azul, questão 98. Vamos nessa? Diz o texto, acompanhe aí, por favor. Novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão desejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Um texto que estava no observatório da imprensa, que era capitaneado, liderado pelo Alberto Dines, que foi editor de grandes e importantes jornais brasileiros, sobretudo do Jornal do Brasil, na sua época de ouro, não é? Um texto razoavelmente difícil até para alunos do ensino médio. Mas o Enem é assim, prepare-se. A vida é dura, meu filho. Vamos à frente. Ao escrever um artigo de opinião, que é o gênero a que pertence o texto que nós lemos, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Muito bem, deixa eu falar disso aqui. O próprio enunciado da questão disse que o texto é um artigo de opinião. Olha ali, ó. Artigo de opinião. Então, deixa eu pegar a canetinha, eu sempre me enrolo com essa canetinha. Artigo de opinião. O que que é um artigo de opinião? É um texto em que se expõe a opinião do autor. Em geral, os jornais fazem isso. Convidam professores, economistas, advogados, médicos, engenheiros, políticos, líderes sindicais, para escreverem um artigo de opinião sobre um fato que esteja palpitando na sociedade. Não é assim? Quando é um fato que tem a controvérsia por, de alguma forma, tangenciar as questões religiosas, são convidados líderes religiosos de diversas seitas ou religiões a darem cada um a sua opinião. Então, o que eles escrevem ali é um artigo de opinião. Ora, quem emite uma opinião quer convencer o outro. Ninguém apenas emite a sua opinião e pronto. Olha, a minha opinião é essa e ponto. Vocês gostam ou não. É mentira. Todo mundo que emite uma opinião quer convencer quem está ouvindo ou lendo o seu texto oral ou escrito da opinião que ele acabou de profeir. Não tem jeito. Então, uma das premissas do texto de opinião é que ele quer convencer o outro. E aí a questão toca nesse aspecto. Artigo de opinião, o produtor do texto precisa criar uma base de orientação linguística que permite alcançar os leitores e convencê-los em relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto que nós acabamos de ler, a escolha das formas verbais em destaque, não sei se você reparou, eu botei lá em negrito, na prova estava sublinhado. Olha, somos, controlamos, somos, carregamos, podemos, desenvolvemos. São todas formas verbais, você já matou a charada, que estão no presente e na primeira pessoa do plural, nós. O que é que quer esse uso? Criar relação de subordinação entre o leitor e o autor, já que ambos usam as novas tecnologias? Será que esse uso dessas formas verbais pretende enfatizar a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias? Será que este uso, atenção, não estou falando do texto, mas do uso dessas formas verbais. Qual é o intuito do autor do texto ao escolher essas formas verbais? Indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias? Isso ele está dizendo no texto todo, mas é pelo uso das formas verbais? Somos, podemos, controlamos? Tornar o leitor corpartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado? Opa! Chegamos à opção melhor para esse uso. Vou explicar de novo, vamos lá, olha. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais e, em destaque objetiva, tornar o leitor corpartícipe, trazê-lo para próximo do autor. Como que o leitor vai sendo abraçado pelo texto e o abraçar na argumentação presencial, carne e osso, face a face, tem muito a ver com convencimento, né? Se você está querendo convencer um amigo de alguma coisa, vamos lá, vamos lá, vamos sim, nós vamos gostar, nós vamos nos divertir, o abraço, o abraço aí se dá pelo uso dessa forma verbal na primeira pessoa do plural. Nós colocando o leitor também do lado de cá do ponto de vista, olhando da mesma forma pela qual o autor está focalizando a questão. Essa é uma maneira de argumentar para convencer, muito bem utilizada pelo autor do texto. A última opção que eu não li ainda é demonstrada ao leitor, sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas, também não, tanto a A, quanto a B, quanto a C e a E, estão fora de propósito porque todas elas remetem ao texto como um todo. A única opção que remete ao texto em relação à escolha daquelas formas verbais destacadas é a opção letra D, tá bom? Então, espero efetivamente que você tenha gostado, que você tenha compreendido, caso tenha ficado alguma dúvida, escreva para mim, eu sou o Zé Arnaldo, tire suas dúvidas de letra. Um beijo, fique com Deus, até a próxima.